Música 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 Então eu te escuto agora você está lendo lá. Vamo só? Por que você está lendo lá? Agora é o mundo que ela está lendo lá. Para fora do mundo Você não tem que ficarando lá? Oh, é isso aí! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti